Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E nós estamos aqui mais uma tarde abençoada. Que coisa boa! Não sei como é que está aí na sua casa, aí onde você está, mas pode estar chovendo, pode estar um sol lindo. Você já pode ter feito tantas atividades. E todos os dias é assim, né? A gente acorda, corre já, fazendo algumas tarefas e vai seguindo a nossa rotina. E é sobre isso que a gente vai falar nessa tarde abençoada. Mas antes disso, eu queria te pedir para participar também do nosso programa. Entre em contato com a gente pelo telefone, por e-mail. Você também pode entrar e curtir a nossa página no Face. E também, por que não, e lá, já que você está na internet, vê também os nossos programas que já passaram através do nosso canal no YouTube. Compartilhe essa novidade, fala aí para os seus amigos, para a sua família, que a Boas Novas é uma televisão 100% cristã para abençoar Lares. Aqui não tem nada que você não possa ver, que a criança não possa ver, que seja proibido, não. Você pode ligar na Boas Novas e ficar 24 horas no ar acompanhando. E a sua casa, a sua família vai ser, sem dúvida, grandemente abençoada. Mas vamos falar hoje sobre o nosso tema? Nós vamos falar sobre rotina. Como é importante essa rotina na nossa vida. E está aqui comigo a Verônica Ribeiro, que é psicóloga. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês por me convidarem novamente a estar aqui. Sempre, sempre que tivermos espaço na sua agenda, nessa rotina, vem aqui com a gente, tá bom? E também a Glaucia Nunes, que é neuropsicopedagoga. É um nome comprido, difícil, mas não tem nada de complicado aí, né? Nada, é para descomplicar. Obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos a presença, o convite, né? De poder, como você falou, levar mais informação e abençoar vidas. E a gente está falando aí, então, de rotina. Todo mundo tem rotina, não é mesmo? Tem alguém? Será que existe alguém que não tem uma rotina? Pois é, deveria, né? Todo mundo tem rotina, né? Justamente para facilitar a vida. Tem pessoas que não gostam muito, mas... A gente ouve muito essa frase, ah, vamos sair da rotina, né? Como se rotina fosse uma coisa chata, uma coisa difícil. Mas eu queria ouvir de vocês, qual a importância da rotina? A rotina, ela acaba sendo previsível. Você faz aquelas coisas, aquelas mesmas tarefas, na ordem, dentro do possível. Para quê? Para que não evitem, sim, os imprevistos, né? E acaba virando, automatiza as coisas e previne os estresses do cotidiano. E acaba facilitando a vida também, né? Tudo aquilo que é normal na nossa vida, a gente pode enquadrar em rotina? Em dizer que é a nossa rotina? Sim. É uma coisa importante, complementando o que a Verônica falou, se você não determinar isso desde o seu desenvolvimento, né? Desde cedo, desde quando criança, você não consegue desenvolver as competências neurobiológicas para que, quando adulto, você consiga ter esse equilíbrio. Então, o nosso órgão, o cérebro, ele precisa, necessariamente, que você faça essas atividades com repetições, e aí nós vamos dar o nome de rotina, para que nós venhamos a desenvolver várias competências que nós chamamos de funções executivas. E aí, entre elas, tem a inibição, que vai me fazer, quando adulto, ter tranquilidade, controlar as minhas impulsividades, né? Fazer com que eu consiga colocar dentro do meu dia a dia atividades que vêm me fazer ter sucesso. Então, é importante falar sobre isso, como você colocou há pouco. Vamos sair da rotina. Antes, isso era uma exceção. Hoje, eu estou pegando a exceção, colocando como prática, e de vez em quando, eu entro na rotina. A rotina é chato? É isso mesmo, como a gente tem ouvido falar? Olha, dentro da neurociência, a gente pode dizer que qualquer atividade que vai competir, vai pedir a você um grande esforço, o seu cérebro, que é o seu maior inimigo, né? Eu costumo brincar, nós dormimos com o nosso inimigo, o cérebro vai falar assim, poxa vida, isso é tão chato, eu não gostaria de fazer isso. Nós estávamos fazendo uma coisa muito mais interessante, muito mais legal. Mas, cada vez que você faz novamente aquela atividade, com três palavrinhas mágicas, olha, para que você possa entrar na rotina, tudo com função daquela atividade, com motivação e com emoção, mexendo nos aspectos das emoções do sistema límbico do seu cérebro, ele fala assim, poxa vida, no final dessa atividade que eu tenho repetido, aí criança, por exemplo, eu tirei uma boa nota, eu fui elogiada, então eu vou fazer novamente, tá bom, é chato iniciar, mas eu vou fazer. E aí você daqui a pouco automatiza, não é verdade, Verônica? É, exatamente, porque aí não gera esforço, porque aquilo ali já vira igual escovar o dente. Algo normal, né? Já é algo normal, porque já faz parte da rotina, você não precisa ficar lembrando que tem que escovar os dentes. Mas não era chato. Não era chato, quando era pequeno, não era chato. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Faz bem para a gente. Não é verdade. Então daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, mas eu quero pedir para que que o Davi Fernandes cante para a gente um louvor super abençoado. É do CD Cultura do Céu, música Majestoso Deus. Por favor, canta para a gente. Vamos lá? Então daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Não há outro, não há Deus além de Ti. Não há outro, nada se compara a Ti. Não há outro, não há Deus além de Ti. Não há outro, nada se compara a Ti. Não há outro, não há Deus além de Ti. Não há outro, nada se compara a Ti. Não há outro, nada se compara a Ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Não há outro, não há Deus além de Ti. Não há outro, nada se compara a Ti. Não há outro, não há Deus além de Ti. Não há outro, nada se compara a Ti. Todo joelho se compara a Ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Ou Celso, ou ouvindo, ou ouvido ao meu mar. Só Tu és, Senhor, o Senhor mais é, Senhor Senhor. Majestoso Só Tu és Senhor Outro igual não há Só Tu és Senhor Santo Só Tu és Senhor Outro igual não há Só Tu és Senhor Santo Só Tu és Senhor Outro igual não há Só Tu és Senhor Santo Só Tu és Senhor Outro igual não há Só Tu és Senhor Santo Só Tu és Senhor Outro igual não há Só Tu és Senhor Santo Voltamos E nós vamos fazer agora Uma receita E eu vou convidar a Verônica E a Glaucier Para irem comigo E detalhe, quem vai fazer essa receita sou eu E faz parte do meu cotidiano também cozinhar Faz parte do nosso cotidiano Alguma coisa tem que saber fazer né E hoje eu quero apresentar para vocês A minha receita De panqueca fit Vocês são curiosos né Vamos lá Vamos lá O cheiro já está bom Porque eu já fiz Algumas panquequinhas E agora eu vou ensinar para elas E para você de casa Como é que faz essa receita Não é muito difícil não E é simples olha São poucos ingredientes Como geralmente eu que faço a pergunta Porque tem alguém fazendo aqui Eu vou deixar vocês à vontade Para fazer a pergunta para mim Já deixei aqui É um recheio de banana Ele não é recheio de banana É uma panqueca feita com a banana Então essa é a diferença da massa da outra panqueca Não leva trigo Vamos logo para a receita Vamos Estou curioso? Eu acho que ele é muito curioso Olha só Panqueca fit de banana E os ingredientes são Duas bananas maduras Três ovos Óleo de coco Sal Mel Rato de limão Simples assim Sabe aquela hora que você está querendo tomar um café da manhã Comer alguma coisa docinha E você não quer exagerar? Essa receita super bacana Para quem quer Ficar com o pezinho em dia Não sei Os ingredientes são super saudáveis Óleo de coco Eu acho que vai de encontro As pessoas que tem uma intolerância ao glúten Isso Não tem nada com glúten Não Não tem farinha É um intolerante Ah, lactose Olha só Não sei se eu vou colocar aqui Pró Que é mais fácil Vou fazer o seguinte Simples de fazer Você pega duas bananas Essa banana aqui Ela é bem grandinha Mas eu deixei só três ovos mesmo Só que você pode até Com uma banana grande Como essa aqui Ela não é tão pequena Você pode fazer com Quatro ovos Aí, claro Você vai conhecendo O seu gosto Qualquer tipo de banana Qualquer banana Eu já fiz com prata Essa aqui não é prata Essa é d'água, né? É, é banana d'água Ela já é mais Um pouquinho mais rígida Mas serve com qualquer tipo de banana Então é assim Simples Eu acho que pra culinária É até mais Interessante Ela não é tão doce, né? Essa aqui É É pra estrar o mel também, né? Isso Eu já fiz algumas ali, ó Cheirosa Muito cheirosa Estão bonitinhas Já decoradinhas Eu gosto mais Claro que ali Como elas já estão prontas Ficaram um tempinho paradas Elas estão frias Aham Eu gosto mais delas Bem quentinhas Feita na hora Sempre Tudo que é feito na hora É melhor, né? Mais gostoso Mas mesmo assim funciona Você pode levar de lanche Pra escola Sim Né? Das crianças mandar E também pode trazer as crianças Pra cozinha E assim fazer com que elas tenham Criam o hábito de comer frutas, né? Momento de interação Às vezes a criança não come banana Mas você disfarça como uma panqueca Aí ela nem percebe Que ela tá comendo banana Eu acho que quando a gente convida a criança Eu acho que Essa questão de a gente disfarçar Às vezes o alimento em outro Vai diminuindo, sabia? Aham É verdade Porque ela vai ver É Mas no entanto Ela vai desmistificar Aquele sabor Da fruta muito forte É, isso mesmo Porque como leva Outros ingredientes Ajuda pra ela Absorver o paladar dela De alguma maneira mais fácil Amassei aqui a banana Vem pra cá Cheirinho de banana Pra quem Tem gente aqui Que eu tava fazendo agora Nos bastidores Estava reclamando Do cheiro da banana Porque não gosta Ah, uma delícia Daí Tá aqui os três ovos, tá? Vou dar uma leve Batidinha nele já Pra misturar aqui Esses ovos aqui Eles são pequenos Mas não importa O ovo O ovo No tamanho dele Nem muda tanto assim Não faz tanta diferença Então Vem direto aqui Sim Simples assim Nem deve Aliquidificador? Não Vai pro liquidificador não Mexe aqui Bom, quando também Você não tem muito É tipo assim Você não tem trigo em casa Aí ó Uma receita sem trigo Sem glúten Pensou Banqueca sem glúten Ah, dá pra Perfeito a criança Fazer junto Pra ajudar Nossa, tranquilo Aí mexe bem Pra dissolver Só o ovo mesmo Aqui Um café da manhã especial Que já tá Aquecida A frigideira Aí o que eu vou fazer Aqui ainda É acrescentar Uma pitadinha de sal Pra dar um gostinho O sal ele realça o sabor Então é sempre bom Colocar um pouquinho De sal Daqui Eu vou pegar O óleo de coco O óleo de coco É só pra untar É bem pouquinho Ah tá Ah, só pra untar Só pra untar Vou pegar aqui Com o pincel Que eu vou espalhar Quer que eu espalhe pra você? Pode fazer Opa, eu tenho uma ajudante Hoje, gente Muito chique Deixa eu tirar um pouquinho Porque tá bem quente, né? Isso, mas pode deixar Pode, tá bem quente Aí eu já venho aqui Com uma colher Ah, é só isso? Já tá Já tá tudo aqui Com a colher Só que é uma porqueca Muito delicada Então Eu coloco só essa medida Uma colher grande E deixo aqui Essa é pra uma? É Uma porca Uma porqueca Na verdade Eu acho que uma banana E um ovo É pra uma pessoa Comer bem Vou aumentar um pouquinho Aqui, ó Que tá Um pouquinho baixo Aí eu posso colocar Já Eu coloquei essa frigideira Grande Justamente pra fazer Mais de uma Aí já acrescento Outra aqui Aí já vou fazer outra Que bacana Vem casa Que são uns cinco, ó Eu vou fazer o café da manhã Pra todos Porque a pessoa come No café da manhã Um ovo, geralmente Uma fruta, né? Um pedacinho de pão Alguma coisa Então aqui, ó Vou aumentar um pouquinho Mais o fogo Só pra acelerar Só que o que acontece? Um detalhe Tem que ficar de olho Porque ela escurece Muito rápido Embaixo E ela não tem Uma consistência Muito rígida Porque ela tem líquido A banana Ela libera um líquido Então tem que ter cuidado O detalhe Pra virar Pra ficar bonitinha assim Sim É, porque você vê Que por cima Ela tá molhadinha ainda, né? Tá molhadinha É importante uma frigideira Que seja antiaderente Uma espátula assim Pra não quebrar, né? Vocês vão ver, ó Ao vivo, gente É complicado, né? Vai ter aquele negócio De virar assim? Não, não dá pra fazer show Só com tapioca Talvez se fosse uma, né? Você sabia? Se fosse só uma Porque eu acho que comer três Não dá Aí o que eu faço? Com cuidado Eu olho aqui embaixo, ó Ainda tá clarinha Ó, essa aqui ainda tá Mas ela vai ficando Rigidazinha embaixo, ó Aham Ah, essa já tá dando conta Tá vendo? Já tá douradinha Deixa eu esperar mais um pouquinho Olha o cheirinho Ótimo Cheirinho bem doce, né? É Fica o cheirinho muito doce Hummm Eu vou usar Ó Aqui, deixa eu ver Já tá douradinha Vou usar um garfo aqui Pra ajudar Então ela rende mais ou menos Isso aqui, ó Cinco Essa receita rende cinco panquecas Rende bem, né? Rende bem Mas eu gosto de comer Pelo menos duas Gente, é light, é fit Pode exagerar um pouquinho Ah, eu gostei Ó, agora eu vou Nunca tinha ajudado Dar uma ajudadinha aqui E vi Eu puxo pra cá, ó E viro Opa, olha o ponto Que delícia Ó, ficou perfeito Ficou Essa consistência, tá? Esse tempinho que ficou aqui Aí a outra que eu coloquei Foi essa Deixa eu dar uma olhadinha Nela A gente vai colocando Vai virando na ordem que tá Que a gente colocou Vou baixar um pouquinho agora o fogo Que já tá bem quentinho Entendeu? A gente vai virar Na sequência que a gente colocou Justamente Porque é o tempo certo Da panqueca Uhum Virou Hum Cheio tá bom, hein? Olha, tô bem divertida Achava que ia ficar nervosa Mas como tá dando tudo certo Aí a gente fica feliz, né? Tá ótimo E aí a gente usa o mel E uma raspinha de limão Pra dar um frescor Uhum E dá um gostinho também A raspinha de limão Sim, com certeza Nossa, virou assim Ficaram lindas Quem gosta de botar uma canelinha em cima Também vai gostar de mais Pode botar uma canelinha E uma suquinha Acelera o metabolismo Aí não fica tão fixe com açúcar, né? O mel fica mais fixe E essa canela também vai bem Com banana, perfeito É, acelera o metabolismo Então se eu achar que já tá muito clarinho Eu posso dar de novo virar Aham Pra... Vai do gosto da pessoa É, geralmente o segundo lado Ele fica pronto mais rápido Ó, essa aqui Já tá boa Vou colocar aqui de novo Aham Deixa eu afastar essa aqui Só pra gente Fazer uma segunda fileira aqui Essa aqui já tá boa Ó, essa aqui já tá boa Essa aqui como ficou clarinha Eu vou dar uma viradinha Já tá clarinha aqui embaixo Aí já venho Com as minhas outras panquequinhas É uma colher grande, ó Como agora a temperatura tá bacana Da frigideira Ela até vai ser mais rápida Sim Ela até vai ser mais rápida Aqui a outra Olha, vai render nessa Porque tinha uma banana bem grande Vai render mais uma Vai dar mais de cinco Vai dar seis Vou dar seis pantecas Você tá gostando, gente? Perfeito Eu achei a ideia maravilhosa Mais ou menos, né? Porque o bom é provável É, claro Eu tô esperando aguardando a grande hora, né? Eu queria entrar nesse mérito, né? Você já tinha visto no 105? Não Não, muito prática Tô adorando isso Olha que delícia Essa aqui eu já vou tirar Vou esperar o tempo dessa E é muito bacana dar essas dicas Porque às vezes as pessoas querem fazer uma coisinha diferente em casa Ó, tá vendo como essa aqui já tá mais escurinha? E acho que tem que ter grandes ingredientes, né? A receita A nossa receita aqui, da nossa panqueca Então, aqui foi a banana amassada Usou duas bananas Essa aqui tá meio molinha Vamos ver se dá pra virar Já tá bem escurinha Quando tá escurinha assim, aí você baixa o fogo Então, banana amassadinha Com o ovo Misturei tudo Essa você usou três ovos, né? Que eram pequenos, né? Uma pitadinha de sal Coloquei Coloquei Untei a frigideira com óleo de coco Pronto Vou usar agora Tá aqui, tô finalizando essa receita aqui Aí eu vou usar O mel Esse mel aqui é mel de abelha mesmo Não é aquele mel só de melado Sabe que esse melado não é muito legal É o mel de abelha mesmo Aí vou fazer as... Deixa eu só terminar aqui pra colocar Pra ficar mais bonitinho Vou colocar logo essas aqui Já tá no ponto Pra poder enfeitar e ficar bonitinho Pra vocês verem como que a gente serve Aqui uma Não tem problema ficar assim, não Uhum Aqui outra E agora Elas ficaram bem gracinhas, né? É, porque a temperatura tá boa Aí a gente vem com Toque de mel Aí o mel é a gosto, né? Aham Esse mel aqui é bom demais Já tô salivando Aqui Então, a gente tá na minha rotina A gente lanchar essa hora É, essa hora tem que lanchar, né? Isso aí dá pra gente levar pro consultório, né? E a raça de limão Raspa na hora Não dá pra deixar pra raspar A raspinha pronta Cuidado com o branco do limão Pra não amargar Vou raspar só o verdinho Pegar só o verdinho mesmo Aham Olha o cheiro já dá, né? Todo um charme pra receita E pronto, gente Só isso Faça, não é? Muito fácil Desliga aqui o fogão Pronto Daqui a pouquinho a gente vai degustar Ou pode comer na hora, gente? Pode comer agora? Vamos provar? Ah, vamos Tá quentinha Vamos sim Vamos provar Tá aqui o gafo de vocês Olha, tem que ser de falar a verdade, hein? É Não é porque eu tô Essa aqui tá quentinha é melhor Vamos provar a tá quentinha Vamos Não é porque vocês estão na minha frente, não Deixa eu ver primeiro Ver se ficou realmente bom E aí, tá provada? Tá do jeito que eu gosto Tirar essa aqui pra eu descer Não é diferente? Não fica docinha? Sim E essa combinação do limão Dá uma banana? Gente, a textura levinha Muito bom Delicioso Olha, eu vou fazer amanhã Café da manhã Muito boa Pode comer mais um pedacinho? Pode? Dá o bicho? Ó, tá vendo? Se repete porque tá bom Muito bom Ficou uma delícia, gente Então, ó Coloca uma dieta bacana também na tua rotina Eu tenho certeza que você vai até se sentir melhor, né? E faz parte da nossa rotina comer bem Daqui a pouquinho a gente volta com muito papo Salmos 1, no versículo 2, fala assim Tenha prazer na palavra do Senhor E medita nela de dia e de noite É sempre Faz parte da nossa rotina Deveria ao menos fazer Ler a Bíblia Estudar a palavra Todos os dias Imagina você A Bíblia é um livro Um dos maiores livros que a gente lê, né? E é enorme Se você consegue Você conseguiria Jamais conseguiria Ler a Bíblia num dia, né? Mas se você lê um pouquinho Todos os dias Assim qualquer outro livro Um pouquinho todos os dias Você consegue Captar a mensagem Você consegue Como diz a palavra do Senhor Guardar no coração E ser inspirado Pela Bíblia Então que seja assim Que esse versículo abençoe a sua vida E faça parte da sua realidade também Eu tenho certeza Que você vai ter mais fé Mais esperança A partir do momento que você ler Mais a palavra de Deus Então eu acho que a gente Pega um gancho sobre isso Rotina é isso Repetição de alguma coisa, né? Então é muito saudável Porque pensando assim Eu vejo a rotina como algo que Por exemplo Pra eu fazer academia Pra ter um resultado físico Eu preciso fazer? Sempre Sempre É repetir E eu trabalho com crianças, né? Então as crianças Se ela tem o hábito Eu tenho visto muito no consultório A gente estava até conversando Sobre a dificuldade das crianças Em ter hábitos de estudo Isso é uma coisa que a gente tem que construir Desde cedo Pra quê? Pra que Quando eles cresçam Isso que fique Natural Não é aquela coisa Vai, vai estudar Olha a prova Não Porque se todo dia Ele tem aquele horário De estar fazendo Um pouquinho Quando chega perto da prova Não tem aquele monte de coisa pra fazer Por isso que é importante A gente colocar Fazer quadro de horários Pras crianças Também Porque depois eles Não tem muito aquela negociação Ah, deixa eu fazer Deixa eu ver um pouquinho de TV Deixa eu jogar um pouquinho Não Já vira automático Então Vira uma coisa natural E a criança entra naquele ritmo Sem a gente Ficar se esforçando o tempo todo Pra que eles façam algumas coisas Trazer isso Essa compreensão Do que Eu fazendo aos poucos Eu não vou ter tanto trabalho No final Numa necessidade Que é, por exemplo, a prova Isso é muito bacana também Pra gerar esse despertamento Porque às vezes Pode ocorrer Da criança falar Ah, tem que estudar hoje Ah, mas por quê? Por que tem, né? Não dizer por quê Daqui a pouco Olha, vai chegar a prova E você não vai precisar Ficar o dia inteiro Lendo Cansar E depois chegar na prova Cansado E não render 100% Isso já é aí o resultado A competência que você tem Do planejamento Né? Se eu vou Algumas coisas assim Eu tenho percebido Dentro do Ao longo dos anos O que as pessoas Tiraram de mais chato E falaram assim Ah, eu tive uma infância Muito sacrificada, né? E agora eu quero uma coisa Mais light Eu quero uma coisa Bem diferente Eu fui muito exigido Eu fui muito explorado Só que infelizmente Com esse conceito novo De não ter um modelo De educação Que viesse a ter um resultado Tão importante Foi o anterior Abriu-se uma lacuna Muito grande Então vamos entender Que antes As pessoas Elas consideravam As regras impostas Dentro das famílias Né? Os limites estabelecidos Essas rotinas Você tinha uma rotina De que Dentro de uma casa Todos tinham ali Uma tarefa A ser cumprida E aí Realmente Como você muito bem colocou Esse deixar Ah, deixar pra depois Até que ponto Se eu consigo dizer Para o meu filho O motivo pelo qual Ele precisa acordar Todos os dias Da conta daquele espaço Que ele utilizou Do onde ele mora Da organização E depois da organização Da sua mochila Pra ir pra escola Ele vai entender Aquilo como responsabilidade Eu vou ter uma adolescente Que vai conseguir fazer Um planejamento De quais cursos Ele pode observar Que talvez fará parte Da sua vida profissional E ele terá Com toda certeza Competência em planejamento Para a sua vida adulta Não é realmente Imposições E nem negociações Se eu sempre Abrir a exceção Nós vamos viver De exceções E de vez em quando Vamos entrar na rotina Que é algo chato Então se eu explico A ele E uma coisa interessante Você falou A Verônica falou De quadros De horários E é interessante Que às vezes Algumas pessoas Têm dificuldades Elas fazem o quadro De horário Colocam lá na parede E não tem a rotina De explicar o filho Então se eu não tenho Meu filho vai espelhar A minha mãe não tem Essa rotina Ela não consegue A arrumação Da sua própria casa Isso é muito legal O que você falou Eu ser exemplo Então na verdade A família toda Tem que estar Em sintonia Porque assim Quando a gente vai trabalhar Com essa coisa da rotina E do planejamento A gente coloca a família Mas a gente tem que deixar Muito claro Você é um modelo Porque se você é uma mãe Desorganizada Sua casa também é caótica Sempre correndo E descabelada Você está lidando Contra o tempo Você não olha a agenda Do seu filho Você também não vê Porque tem trabalho de casa Você não tem uma rotina Justamente Se é chato para a minha mãe Exatamente Você vai Como é que você vai cobrar Aquilo do seu filho Você não tem Você não lida bem Com prazos Com as regras Com seus afazeres Aí não tem como E de repente Isso faz com que a rotina Seja cansativa e chata Agora se eu tenho um dia Por exemplo O primeiro dia da semana Segunda Ou então o último Pra sentar e organizar Bom, o que vai ser essa semana Eu vou fazer isso Vou fazer aquilo E aí eu me planejo E acabo colocando coisas legais Também no meio de tudo isso Porque a minha rotina Ela pode ter coisinhas legais E eu posso também fazer diferente Por exemplo Como a gente fez aqui hoje A gente fez a banqueca fit Mas às vezes em casa Só tem o feijão com arroz E o bife Que tal colocar nessa rotina Uma receita nova Arriscar um pouquinho mais Fazer com que fique divertido Eu acho que o prazer da rotina É bacana também Aí vem aquelas palavrinhas Anteriores faladas Que tudo que o seu cérebro entende Que por que você precisa Fazer a arrumação da sua casa Explicar à criança Que ela não é um hóspede Numa pousada Ele mora naquele espaço E ele precisa zelar Irresponsável Ele é responsável E aí por um motivo Ele vai ter uma função Ele vai encontrar motivação naquilo E as emoções Porque quando você consegue Mostrar pra ele Um elogio Não é pagar por isso Eu vejo as pessoas Às vezes Fazendo essa moeda de troca Pelas responsabilidades Isso não vai entrar na rotina dele Que todos os dias Ele vai precisar Arrumar os quatro Uma coisa extra É E aí quando ele consegue fazer isso O cérebro entende Caramba, olha só No início foi até chato Mas agora já está no automático Poxa É legal Vamos automatizar isso Você precisa entender Que o seu filho É um adulto Em construção E é bacana Sabe o que é engraçado É que o meu filho Por exemplo Ele fala assim Eu sou ajudante da mamãe E ele só tem três anos E foi algo dele Não fui eu que falei Sabe Foi ele que falou Acho que na escola Deve ter também Com certeza Porque aí provavelmente Ele está ganhando Um reforço positivo Isso E ele fica muito feliz Quando ele faz Alguma coisa legal Ele é elogiado E aí ele se sente valorizado E qual a tendência Ele fazer novamente Já é o oposto Já faz sem o pedir Exatamente Já entrou na rotina Entrou na rotina Entrou na rotina Automatizou E também entra O reforço negativo Também se ele faz errado Alguma coisa E aí a gente começa a criticar Aí ele já se sente diminuído E aí aquela força Daquilo O emocional Que você está falando Mexe Com as emoções Perde o interesse Aí pode atrapalhar Então por isso Que a gente sempre tem Que procurar Estar elogiando E reforçando Os comportamentos Dos crianças E dá até para fazer Brincando Por exemplo Ah os brinquedos São espalhados Vamos lá Vamos ver o que consegue primeiro Sabe E vai e coloca junto Ajuda também Instruindo Mostrando o caminho Não faz tudo Por ele Mostrando no caminho A palavra de Deus fala Para que a gente possa Ensinar no caminho E não o caminho Olha faço o que eu falo E não faço Aliás faço o que eu mando Não faço o que eu faço Não pode ser assim Você precisa organizar Mostrar para ele A importância E para que Quando é adolescente Você não precisa fazer Com que esse adolescente Ele seja Moeda de troca E se falarmos de adulto É a mesma coisa Se eu quanto adulto Eu não tenho uma rotina De planejar as minhas atividades A minha semana O que eu vou fazer Simplesmente eu vou ser Vou estar sempre esgotado Por excesso de coisas Que eu tenho colocado No meu dia a dia Não consigo encontrar uma rotina Então eu vou começar uma academia Eu não vou dar Não vai continuar Eu vou começar duas, três faculdades E eu não vou achar nenhum curso interessante Porque desde pequeno Eu nunca precisei planejar E executar Né? Eu preciso O que eu acho bacana É a gente colocar na nossa realidade O que eu vou conseguir Porque a gente coloca umas metas Tão estreambólicas Que ela nunca consegue Mas se você colocar metas De curto prazo Isso aqui é mais fácil Né? E eu vou alcançando Me estimula a uma média E a longo prazo também E tanto que quando é adulto Né? Eles se vivem Vivem no caos E aí ficam desorientados Não sabem o que fazer Se isso foi uma coisa Já trabalhada Durante os anos O sofrimento Não é tão grande Né? Porque a pessoa É porque A pessoa quando ela fica Perdida Com excesso de afazeres Isso causa transtornos Gerando ansiedade Transtornos de ansiedade Estresse Raiva Descontroles Por quê? Porque não consegue dar conta Daquele mundo que está em volta dele Aí não vai ter pessoas Com um problema de autoimagem Aí vai afetar a questão Da sua autoestima Aí eu não consigo mesmo Tudo que eu tento iniciar Eu não consigo ter sucesso Mas não quer dizer Que você não tenha competência É quer dizer simplesmente Que você não vem desenvolvendo habilidades Que faça você dar continuidade Você não consegue Ter inibição Nas suas impulsividades Então Eu tenho visto muito isso Você deve ter visto No seu consultório também Muitas crianças Taxadas como déficit de atenção Que não necessariamente são Vivem em um ambiente Totalmente caótico Sem ordem Ou então em pericividade também Sim Sem parâmetros E aí quando você orienta aquela família De dar normas De dar regras De dar rotinas Para aquelas crianças Hora de rodar Hora de dormir Hora de almoçar Simplesmente A coisa anda É impressionante E muitas vezes São taxadas com patologias E não necessariamente são Graças a Deus A organização do ambiente Já faz aquela criança fluir E o que eu acho interessante É que existe Cada família Cada pessoa Tem uma rotina diferente Sim Então as vezes Tem uma família Que ela tem uma rotina Mais tranquila Ela sempre acorda No mesmo horário Ela vai dormir No mesmo horário Já tem pessoas que não A rotina dela É não ter rotina É uma rotina assim Isso aí Mais corrida Mas o importante É encontrar Nessa situação Na vida De cada um É um norte Para que haja paz Sim E que as coisas Aconteçam De forma Saudável Saudável Acho que é bacana isso Destacar isso Tem alguma dica? Vocês tem alguma dica Para a gente? Eu quero essas dicas também Porque eu também Ainda complementando um pouco O que a Verônica falou Agora que eu Eu sei que não Não faz parte do tema Mas acaba apresentando Os sinais O tão famoso TDAH Que hoje tem invadido Os nossos consultórios E em contraponto Existem outras pessoas Que realmente de fato Tem o transtorno E não procuram ajuda Então é importante Que aos sinais Os sintomas Eles estiverem sendo Evidenciados A pessoa com dificuldade E manter a concentração Em uma atividade Mais complexa Que se busque Um especialista Para que a gente Possa fazer uma avaliação Tanto na parte anatômica Fisiológica E biológica E descartar Dentro do comportamento Que realmente É o gerenciamento Das atividades De rotinas Daquela família Que estão propiciando E promovendo Tais questões Porque as vezes A gente acaba Tendo uma Uma banalização De um transtorno Que é psiquiátrico Por exemplo Uma criança Que não dorme bem Ela vai ficar agitada Ela vai ficar agitada Ela não estuda bem Ela não presta atenção E não é o fato De por não ter dormido Tantas horas É uma questão Fisiológica Eu vou produzir No meu cérebro Ou não Mais ou menos Neurotransmissores Que são os carregadores Que vai carregar Carregar mesmo Na parte Simplificando isso As informações De um neurônio Ao outro Para que você possa Desenvolver uma atividade Então assim As dicas Que nós possamos dar Tanto Muito mais A essas pessoas Que talvez já tenham Até mesmo sido Diagnosticadas Não só O TDAH Mas o transtorno De ansiedade generalizada As outras pessoas Com qualquer fator Neurobiológico É que elas venham Fazer esse quadro De horário Que é muito simples Ainda que Ah Glaucia Minha criança Só tem 5 anos E ela não tem Uma grande rotina Muitas atividades Mas você pode Gerenciar isso Você pode botar Com figuras Quando a criança Não sabe ler Você coloca figuras Simplificando Por exemplo O desenho dela Arrumando o brinquedo O desenho dela Arrumando Guardando o sapato O desenho dela Escovando o gel Os dentes Fazendo o trabalho Hora de alisar Exatamente E parece uma coisa Simples né Verônica Mas para quem tem Realmente um déficit Dessa parte fisiológica E eu não consigo Desenvolver uma competência Como qualquer outra pessoa O concreto Vai me ajudar E vai me dar um norte Como você muito bem falou E essa pessoa Que vai ser TDAH Por toda a sua vida O TDAH Ele não é Uma emoção Ele é um fator Neurobiológico E assim como as pessoas Que não tem rotina Se elas também Elas vão apresentar sinais Mas não ter De fato a patologia Então precisa sim Se for um adulto Um adolescente Apoiar tudo Que isso Essa cabeça Fervilhando Esse monte Esse monte de atividades Tudo numa agenda Essa organização Fará você Fazer lista de tarefas Também Que é O que elas têm que fazer Facilita Isso que é interessante Só para pontuar Uma criança Ela deveria ter Por exemplo Uma rotina básica Horário para acordar O que mais? Horário para comer Horário para estudar Para se arrumar Para se arrumar O horário escolar Definitivo O horário para Diversão Que é saudável Isso Aí o horário para fazer os trabalhos O horário para diversão E o horário para dormir Porque o que a gente está vendo O advento de tanta tecnologia Tem que tirar um tempinho Para a família ali Para estar todo mundo junto Seja no jantar Que seja no almoço Ou no café da manhã Tem que ter aquele momento Até no próprio momento De estudar também A mãe ali Dando auxílio Porque também tem isso Crianças não conseguem Estudar ainda sozinhas Então elas precisam do que? De um suporte Para poderem ficar Independentes com o tempo Então a mãe Tem que dar esse suporte A mãe, o pai Quem seja Outra pessoa Outra pessoa da família Eu acho interessante Você saber essa dica Da academia Por exemplo também Eu só vou adquirir A resistência física Se eu fizer todo dia Então eu vou Se eu for correr Um dia De repente decido Vou correr E saio correndo Com toda a força Eu vou ficar acabada Não vou querer mais repetir Mas se eu fizer Todo dia um pouco Eu vou ver que Cada dia que eu faço Eu evoluo mais Isso O corpo reage De uma forma positiva E eu vou ter resultados Também no meu físico Na saúde E o sistema das emoções Do seu cérebro Vai ser Caramba Olha que bacana Você correu tanto E você hoje Sobe na balança E você diminuiu Mas é questão de um tempo Ou você está se sentindo Isso aí E nós E aí nós estamos O que? Você vai ver um resultado E aí se você já planejou Ah, eu vou começar hoje E daqui a tanto tempo Eu tenho um objetivo Não é um objetivo Que você está sonhando É um objetivo Diante de que Um profissional te disse Que mudando outros hábitos Você pode alcançar É um objetivo real É E uma coisa Para complementar Eu acho que a Verônica Pode também Dentro da área dela Falar mais sobre Não adianta somente Eu dizer que Eu tenho hora Para isso e aquilo A exemplo Ah, eu tenho hora Para acordar Às nove A hora para eu Almoçar Uma hora E fazer isso Em pé Andando pelo quintal Né? Vamos de degrada Isso O seu cérebro Não vai entrar isso Numa rotina Saudável Não é simplesmente dizer Que às onze e meia Eu vou tomar banho Para ir para a escola Meio dia eu vou pegar O transporte vai chegar Então daí uma dica Por exemplo A hora de acordar Em vez de eu colocar O despertador Para o horário certo Colocar um pouquinho antes Que me dá tempo Sim, porque você lidar Contra o relógio Você gera estresse Gera estresse E aí o que acontece O cérebro já vai Lidando com aquilo Aqui com uma coisa Opressora Gente, aquele negócio Do desfile no celular Coloca o despertador No celular E põe a soneca Isso Aí você vai com o dedinho Só e desliza Só a sonequinha Exatamente É a mesma coisa Você já está lá Fazendo o seu exercício E você já está pensando Ah, eu já tenho que ir Para o trabalho Já estou atrasado Mas eu vou dar Mais uma corridinha Acabou O exercício foi todo Foi todo embora E aí você lembra Da função, motivação e emoção A emoção foi ruim Aí o que você vai produzir? Cortisol Cortisol faz o que? Mata neurônio Pronto Acabou Você estressou Você vai reter líquido Enfim Você vai ter A gente precisa trazer tudo Gerar na nossa rotina A paz Exatamente A gente tem que ficar em paz A palavra de Deus fala tanto Sobre paz A gente ouve tanto falar E é interessante que a palavra diz A paz do Senhor é perfeita Isso aí Então a nossa vida precisa Se a gente está com o Senhor Vivemos com o Senhor Precisamos buscar essa paz Mas nós somos ativos nisso É observando esses detalhes De acordar com calma Se é seis da manhã Mas coloca o despertador Mais cedo E por que você tem que acordar Às seis da manhã? Você entender Eu preciso acordar às seis da manhã Porque eu inseri na minha rotina Que de sete às oito De seis e meia e tal Eu preciso organizar os meus filhos Com mais tempo Para não sair puxando criança Aquela acordar no susto A criança Aquela confusão Se eu acordo mais cedo Porque eu quero sentar à mesa Com os meus filhos Acordar com o beijo Meu filho Amanhecer o dia Imagina você Criar um ambiente bacana Saudável Porque quando eles tiverem As suas famílias Eles farão as mesmas coisas Vão tomar O cérebro vai falar assim Olha, lembra como você foi Na infância educada? É assim que você tem que educar Ainda Olha a coisa interessante Que você não tenha gostado Da forma como você foi tratado Está vendo? Nossa, assunto rende demais, né? Mas a gente vai ter que sair Para o intervalo E já já a gente volta E aí, conseguiu dar um pulo no banheiro Fazer alguma coisa dessa rotina? Espero que sim E a minha oração é que você Continue através desse programa Sendo abençoada E também sendo inspirada Então, que a partir de hoje O pessoal que está em casa E a gente mesmo aqui Possamos refletir sobre a nossa rotina E melhorar, adaptar Ter mais calma Mais paz Eu quero agradecer A participação da Verônica Obrigada, viu? Obrigada a vocês Por estar aqui nesse papo Tão gostoso, né? Foi muito bom E também para o Valcie Obrigada pela sua participação Eu que agradeço Foi ótimo esse papo E vai entrar na nossa Que entre na nossa rotina A cada tempo Vai chegar agora O final do ano Que todas as pessoas Começam a listar um monte de coisas Que seja Dentro da sua realidade Verdade Deus abençoe você E outra coisa Em tudo de graças Veja graça na sua rotina Se divirta Viva Seja alegre E vamos agora Com uma música abençoada Para fechar o nosso bloco Deus te abençoe Deus te abençoe Aqui na terra Como no céu Toma o teu lugar Na terra Como no céu Vem, Senhor Aqui na terra Como no céu Toma o teu lugar Na terra Como no céu Clamamos aqui na terra Aqui na terra Como no céu Toma o teu lugar Na terra Como no céu Aqui na terra Como no céu Toma o teu lugar Na terra Como no céu Venha o teu reino Venha o teu governo Flua a cultura Que vem do céu Venha o teu reino Venha o teu governo Flua a cultura Que vem do céu Que vem do céu Te convidamos Te desejamos Rei da glória Toma o teu lugar Te convidamos Te desejamos Rei da glória Toma o teu lugar Te convidamos Te convidamos Te desejamos Te desejamos Vem Aqui na terra Como no céu Toma o teu lugar Na terra Como no céu Vem, 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 vem Aqui na terra Aqui na terra Como no céu Toma o teu lugar Na terra Como no céu Venha Venha o teu reino Venha o teu governo Flua a cultura Que vem do céu Venha o teu reino Venha o teu governo Venha o teu governo Flua a cultura Que vem do céu Te convidamos Te desejamos Rei da glória Toma o teu lugar Te convidamos Te desejamos Rei da glória Toma o teu lugar Te convidamos Reality Se desejamos rei da glória, toma o teu lugar Te convidamos, te desejamos rei da glória